1ª Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, 1ª aos Tessalonicenses, capítulo 4 verso 13 diz assim, Não queremos, pois irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, consolai-vos, pois uns com os outros, nós estamos com estas palavras, deixa aberto aí, não fecha a Bíblia, fecha apenas os olhos. Pai Santo, mais uma vez nos achegamos a Ti, côncius da nossa pequenez, da nossa dependência, da nossa miserabilidade, diante da Sua Majestade. Ó Senhor, tem compaixão de nós, nós somos tão pecadores, parece que quanto mais tempo passa, e quanto mais nos esforçamos, para sermos santos, e mantermos de pé, mais nós caímos, mais vemos a nossa debilidade, e a nossa miséria. Ah Deus, mas que nessa debilidade, possamos ver Sua grandeza, quão dependentes somos de Ti, Senhor. Quebranta o nosso coração hoje, Ele ainda está duro, leva cativa a nossa mente, em obediência a Ti, porque ela ainda está dispersa, despeja da Sua Graça, sobre todo esse salão, faz Teu Reino avançar Senhor, receba a Glória para Si, e através dessa mensagem, nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, Amém. E Amém. Presta atenção aqui, no que eu vou falar, há algum tempo aqui, eu venho falando, algumas, venho pregando algumas mensagens, sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, do fim, do fim dos tempos, preguei aqui sobre Apocalipse 13, duas ocasiões, sobre a besta, a marca da besta, o dragão, o anticristo, preguei também sobre, o fim dos tempos, porque os sinais estão aí, e nós não podemos ser, ignorantes, ou indiferentes, quanto a eles, eles estão aí, e quanto mais as semanas passam, mais evidentes os sinais, ficam, como eu disse, a profecia vem para quê? Qual é o intuito de Deus revelá-la, uma vez que nós não podemos mudar? O que for acontecer, vai acontecer, e nós não podemos alterar, em nada, os acontecimentos, o rumo, e cumprimento dessas profecias, porque então elas nos foram dadas, registradas, escritas, acho que, a conclusão é óbvia, para nos prepararmos, para nos prepararmos, e eu disse que a vinda de Jesus, está muito próxima, e disse que ela será precedida, pelo governo mundial, a besta, seguida por um grande líder, o anticristo, é que a igreja de Cristo, estará aqui, a igreja de Cristo, não será, arrebatada antes, ela passa, pela grande tribulação, na sua totalidade, ela sofre, ela é perseguida, despojada, despojada, espoliada, martirizada, morta, faz-se então necessário, uma vez que a Bíblia aponta, para esse dia, preparar a igreja, para tal perseguição, e o Apocalipse 13, tem como, tema central isso, o tema central do 13, não é a besta, não é a marca, o meia, 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 não é o dragão, é, a igreja sofredora, foi dado a besta, que pelejasse contra os santos, e, os vencesse, o dragão na sua tentativa de, de esmagar a igreja, chama dois aliados, a besta do mar, e a besta da terra, para quê? Esmagar a igreja, quando ela faz isso? Na grande tribulação, essa é uma poderosa evidência, que a igreja passa por isso, e por causa disso, essa noite, eu vou falar sobre, o arrebatamento, mas não necessariamente, sobre o arrebatamento, eu vou mostrar, para vocês, porque a grande maioria, esmagadora aqui, veio de uma doutrina, dispensacionalista, pré-tribulacionista, o quê que é isso? A maioria crê, que o arrebatamento, e a volta de Jesus, são dois atos separados, são atos distintos, o arrebatamento é uma coisa, ele acontece de forma secreta, ninguém vê, ninguém sabe, inclusive se eu posso virar ali, para ligar o ventilador, e voltar, vocês podem ter sumido, pré-tribulacionismo, prega assim, que é no instante, e depois de sete anos, de tribulação, Jesus volta, a maioria cresce, filmes deixados para trás, livros do Tim LaRaye, e os seminários, a maioria, dos pentecostais, acreditam, no pré-tribulacionismo, dispensacionalista, que, a igreja de Cristo, é arrebatada, antes, da grande tribulação, sete anos de grande tribulação, então Jesus volta, a volta de Jesus, o arrebatamento, é um ato, e a volta, outro ato, que acontecem separados, e o arrebatamento, ocorre, antes da grande tribulação, a igreja não passa, esse não é o conceito bíblico, nem é, aquilo que nós cremos, o conceito bíblico, é que a volta de Jesus, e o arrebatamento, são um único ato, acontecem, no mesmo ato, quando Jesus voltar, Ele já, arrebatará, a igreja, na volta, e isso não ocorre, antes da tribulação, ocorre, no final, da grande tribulação, a igreja, passa, pela perseguição, pelo sofrimento, e antes, não confunda, a grande tribulação, com as taças da ira, é, mas Deus vai jogar, os flagelos, aqui, sobre a igreja, não, tribulação, não é, flagelo, tribulação, é provação, infligida, pelo anticristo, e as suas tropas, eles vão provar, testar, esmagar, perseguir, martirizar a igreja, todo o período, da tribulação, então, quando a tribulação, termina, quando Jesus volta, para esmagar, o anticristo, despejar sobre ele, a ira, nesse momento, é que Ele tira a igreja, arrebata, quando? Quando Ele volta, Ele volta, e arrebata, no mesmo ato, e despeja a ira, sobre o mundo, quem aceitou a marca, o sinal, os flagelos, as taças da ira, é isso que a Bíblia, ensina, então, se você pensa, que não vai passar, pela grande tribulação, você está enganado, e você pensa, que se você não for, no arrebatamento, você pode ficar, na segunda leva, eu vou na repescagem, aí eu morro por Jesus, se você não for, na primeira, você não vai em nenhuma, porque só existe uma, vamos analisar, primeiro o texto, que eu abri aqui, primeiro aos Tessalonicenses, o 4, verso 3, em diante, não queremos, pois irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para que não vos entristecedes, como os demais, que não têm esperança, primeira palavra, que, que, que Paulo usa aqui, os que dormem, o que quer dizer, os que dormem? é um eufemismo, para dizer, os que morreram, o que que é eufemismo? Eufemismo, é quando você usa, uma palavra mais leve, para indicar, uma mais forte, por exemplo, você não chega na casa dos outros, seu pai morreu, quando você usa eufemismo, você fala, seu pai, nos deixou, faleceu, então Paulo, quando está dizendo aqui, os que dormem, é um eufemismo, é uma maneira leve, de falar algo pesado, para os que morreram, o que que estava acontecendo aqui, em Tessalônica, é uma igreja da Macedônia, que Paulo, fundou na sua segunda viagem, missionária, essa carta foi escrita por ele, e dada a Timóteo, para que Timóteo, levasse, a eles, e, questionasse eles, acerca do que estava acontecendo, para que Timóteo, voltasse, e relatasse, a Paulo, era um tempo, onde eles estavam sendo muito perseguidos, sofrendo intensa perseguição, e muitos dos membros da igreja, estavam morrendo, sofrendo martírio, e os irmãos vivos da igreja, estavam muito tristes, por causa da morte de outros irmãos, e agora, nós nunca mais vamos ver eles, nunca mais vamos encontrar eles, morreram, Paulo também tinha anunciado, sobre a volta de Jesus, e eles estavam tristes, nossa, eles entendiam que a volta de Jesus, estava próxima, e eles também estavam tristes, porque esses que morreram, não vão poder ver Jesus voltar, então era um problema relacionado a morte, Paulo vai solucionar isso, vai consolar eles, dizendo, não se preocupe que quem morreu, haverá uma ressurreição, e não se preocupe com quem morreu, antes de Jesus voltar, eles ressuscitarão, para ver, a volta do Senhor, é isso, olha lá, não queremos, pois irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, verso 13, para que não vos entristeceis, como os demais, que não têm esperança, está falando dos incrédulos, dos ímpios, Jesus, eles por ignorância, pensavam que aqueles que morressem, não seriam vistos mais, e nem, contemplariam a volta de Jesus, verso 14, Paulo vai refutar essa ideia, pois se cremos que Jesus morreu, e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, os que dormem, o eufemismo, para os mortos, como que Paulo vai confortar eles? Olha irmãos, vocês estão tristes, porque outros entes queridos, estão morrendo, porque irmãos em Cristo, estão mortos, e vocês pensam, que não vão ver mais eles? É, e pensam que eles não vão ver, a volta de Jesus? Sim, Paulo está dizendo, não, 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 tem algo para consolar vocês, vocês não creem que Jesus morreu? Cremos, e não creem que Ele ressuscitou? Sim, então mediante Jesus, Ele trará novamente em sua companhia, os que dormem, Paulo está dizendo, existe uma saída para a morte, a ressurreição, eles ressuscitarão, vocês verão eles de novo, calma, eles não se foram para sempre, morreram no Senhor, mas a ressurreição de Cristo, garante, que eles ressuscitarão também, e quanto a volta de Jesus? não, eles contemplarão também, a volta de Jesus, como? No verso 15, ora, ainda vos declaramos por palavra no Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem, olha o que Paulo está dizendo, gente, eu vou consolar vocês, por causa dos que morreram, o quê que é? nós os que ficarmos vivos, de modo algum, precederemos os que dormem, Deus, Deus, tem algo para os que morreram, o quê? Quando Ele voltar, eles ressuscitarão primeiro, eles encontrarão com o Senhor primeiro, primeiro que quem? Do que nós os vivos, Paulo estava dizendo, se Ele voltar hoje, já morreu cem da igreja, e tem duzentos vivos, se Jesus voltar hoje, ficam tranquilos, nós não precederemos os que dormem, nós não veremos Cristo primeiro, esses que morreram, os quais estão tristes, ressuscitarão, primeiro, ressuscitarão para encontrar com o Senhor, e depois nós os vivos, estaremos com eles, olha o verso 16, quando que isso acontece? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ódio, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, aqui está falando o quê? O verso 16, Paulo está dizendo a promessa, da volta de Jesus, soada a trombeta, o Senhor da Glória descerá dos céus, mas descerá para onde? Para a terra, para quê? Para a sua segunda vinda, para a sua volta, e ele vai voltar, o que ocorrerá nesta volta? e ressoada a trombeta, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, Paulo está dizendo, não precisem ficar mais tristes, pois vocês verão eles novamente, e eles contemplarão a volta de Jesus, como? porque quando o Senhor descer dos céus, para retornar à terra, os mortos, ressuscitarão primeiro, fiquem tranquilos, nós os veremos, quando ressuscitar, eles ressuscitarem, e eles contemplarão a volta de Jesus, quando também ressuscitarmos, agora, e os vivos? verso 16, 17, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para encontro do Senhor nos ares, 17, e assim estaremos para sempre com o Senhor, até aí, então é aqui, no verso 16, 17, que nós temos uma menção clara, da palavra, arrebatamento, então como que Paulo está resolvendo, a situação da igreja? Os que morreram no Senhor, os mortos cristãos convertidos, quando Jesus voltar, ressuscitarão, e encontrarão com Ele, contemplando a volta dEle, em novos corpos, os que estiverem vivos, depois que ressuscitaram os mortos, serão arrebatados, então antes de eu explicar para você, se o arrebatamento é antes, ou depois da grande tribulação, eu tenho que explicar para você, o que é o arrebatamento, tem muita gente nova aqui, talvez você nunca ouviu falar, sobre essa palavra, sobre essa palavra, arrebatamento, então Paulo está resolvendo uma questão, da tristeza dos tessalônicos, por causa de crentes que morreram, pensar, nunca mais vamos ver eles, e quando Jesus voltar, eles não vão ver, Paulo refuta essa ideia, consolando ele, dizendo, não, quando Jesus voltar, eles se levantarão para vê-lo, e vocês também encontrarão com eles, fiquem tranquilos, e os vivos? Então é assim, quem morre no Senhor, quem morre crente, quando ele voltar, ressuscitará, mas eu morri veinho, sem perna, caolim, muxim, vai ressuscitar em novos corpos, perfeitos, indestrutíveis, imortais, então quem morreu em Cristo, convertido, quando ele volta, ressuscita, contempla a volta dele, e encontra com ele nos ares, e os vivos? Suponhamos que ele venha agora, e nós? A Bíblia diz que, os vivos, serão arrebatados, o que é isso? A palavra grega aqui, quer dizer, retirados a força, ou literalmente, arrancados, o Senhor, recolherá os que ficaram aqui, vivos, e eles subirão para os céus, vivos, é a mesma figura de Enoque, em Gênesis, ou de Elias, em 1ª reis 17, estavam vivos, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si, Deus tirou Enoque vivo, e levou para o céu, a Bíblia diz que uma carruagem de fogo veio e tomou Elias, Ele foi arrebatado aos céus, assim também, quando Jesus voltar à terra, todos os crentes que estiverem mortos, ressuscitarão e encontrarão com Ele, e todos os crentes vivos, que estiverem aqui, quando Ele voltar, serão arrancados, retirados, arrebatados daqui, sumirão daqui, literalmente, arrancados, vivos, sem experimentar a morte, isso é arrebatamento, é isso que espera você, se você estiver vivo nesse dia, agora, quando que se dá o arrebatamento? O arrebatamento se dá, exatamente, quando Jesus voltar, no mesmo instante, quando Jesus voltar, é aí que entra o grande dilema, das posições doutrinárias, a maioria entende, que o arrebatamento ocorre, secretamente e iminente, a qualquer momento, sem que ninguém saiba, Jesus pode voltar a qualquer momento, sem que ninguém saiba, e antes da tribulação, aliás, o arrebatamento, depois da tribulação, Ele volta, para julgar o anticristo, tal, 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 mas isso, Ele já arrebatou a igreja antes, e a outra visão, crê, não, Ele não volta a qualquer momento, existe sinais, que tem que acontecer, e Ele voltará, no mesmo momento, que arrebata a igreja, isto é, na grande tribulação, agora o que você precisa entender? Presta atenção, essa visão dispensacionalista, e pré-tribulacionista, ela é recente, ela é a predominante, hoje no Brasil, e no mundo, essa ideia surgiu, de uma mulher, chamada Margaret MacDonald, ela teve uma visão, que Jesus arrebataria a igreja secretamente, e que depois retornaria, foi através de uma visão, em 1830, que começou-se a ter a ideia, de um arrebatamento secreto, distinto, da volta de Jesus, depois, tendo frequentado reuniões, com essa mulher, e ouvindo, sobre a visão, e o testemunho dela, que foi escrito em livro, foi quem, eles chamam de o pai, do dispensacionalismo, John Darby, John Nelson Darby, foi o líder, líder do movimento, dos irmãos, e também foi, o pai, do dispensacionalismo moderno, este homem, John Darby, foi responsável, no século, no século XIX, por implantar, o dispensacionalismo, agora o que a Bíblia diz? Onde estão, os textos, que comprovam, que a volta de Jesus, e o arrebatamento, são um ato único, vamos abrir Mateus 24, para você ver, a simplicidade, dos textos, e dos fatos, Mateus 24, olha só como o texto aqui, está claro, Mateus 24, 29, só esse texto, você tem a resposta, para três perguntas, logo em seguida, a tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais, a sua claridade, e as estrelas, cairão do firmamento, e os poderes do céu, serão abalados, então, aparecerá, no céu, o sinal, do filho do homem, todos os povos, da terra, se lamentarão, e verão, o filho do homem, vindo sobre as nuvens, do céu, com grande poder e glória, e ele enviará, os seus anjos, com grande clangor de trobeta, os quais, reunirão, os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma extremidade do céu, de uma a outra, extremidade dos céus, olha só, verso 29, logo em seguida, da tribulação, então, o texto está dizendo, de um ato, que aconteceu, depois da tribulação, ok? Que tribulação é essa? Verso 21, porque nesse tempo, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tenha havido, e nem jamais haverá, então, o 29 está se referindo, a grande tribulação, ok? E o 29 vai dizer, que logo após a tribulação, vamos lá de novo, logo em seguida, da tribulação, o quê que acontece? Verso 30, então, aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra, lamentaram, e verão, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória, ok? Após a tribulação, ele volta, até aí, os dispensacionalistas concordam, depois, olha só, logo após aqueles dias, logo em seguida, a tribulação, o quê que acontece? Ele volta, mas o que mais? Vamos ver, verso 31, e ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos, o quê que é isso? Arrebatamento, de uma extremidade a outra dos céus, então, note o quê que o texto forma, o quê que ele diz? No mesmo instante que ele volta, então verão no céu, o sinal do Filho do Homem, com grande clangor de trombeta, e ele ajuntará os seus escolhidos, quando é que ele ajunta os escolhidos? no mesmo momento que ele volta, o arrebatamento se dá, no mesmo instante que Jesus volta, e quando ele volta, antes da tribulação, o 29, logo em seguida, a tribulação, depois da tribulação, a tribulação, entendeu? olha como é que o texto é simples, é o texto, um dos mais claros, Marcos capítulo 13, fala a mesma coisa, então o 29 está anunciando a volta, primeiro, ela não é secreta, a Bíblia diz que, todo olho verá, é com clangor de trombeta, os céus serão abalados, é uma vinda visível, eles verão, não é secreta, segundo, no mesmo momento que volta, ele arrebata a igreja, para que que ele vem? O primeiro ato dele é ouvir, ele a juntará aos seus escolhidos, nos quatro cantos da terra, mas o que quer dizer isso? Arrebatamento, e quando ocorre? Quando ele voltar, e qual o período, com relação a tribulação que ele volta? Depois da tribulação, olhe por exemplo, outro texto que mostra que a igreja passa para a grande tribulação, verso 15, quando pôs virdes, o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver soberado, não desça para tirar coisa alguma, para quem foi escrito isso aqui? Para a igreja? Então ele está dizendo, quando virdes, ele está falando do início da tribulação, quando virdes o abominável da desolação do lugar santo, então fuja, então começará, se a igreja não estará aqui, como é que nós vamos ver? Quando virdes, quem que vai ver? Ele escreveu isso para a igreja, quem vai ver, quem estará aqui? Quem estará aqui é a igreja, então quando vocês verem esses acontecimentos, se preparem, ele não escreveria algo para a igreja, pedindo que ela visse, se ela não estivesse aqui, isso é a maior prova, que ela estará aqui. Então o texto ensina que Jesus volta, depois da grande tribulação, ensina que Ele volta no mesmo momento, que arrebata a igreja, e ensina, que a igreja, passa pela grande tribulação. Vamos ver outro texto que mostra isso, segunda Tessalonicense, abriu em primeiro, agora abre em segunda Tessalonicense. Irmão, no que diz respeito, a vinda e a nossa reunião, essa reunião, Paulo está falando, o arrebatamento, o momento que vamos encontrar com Ele, nossa reunião com Ele, fala das bodas do Cordeiro, quando eles serão arrebatados, e Ele coloca a vinda, e a reunião, em atos únicos, olha verso, de novo, verso 1, porque vós irmãos, sabeis pessoalmente, não, estou no capítulo, irmãos, nos que diz respeito, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, agora o verso 2, a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer para o Espírito, quer para a Palavra, quer para a Epístola, como se protescedeste de nós, supondo, que tenha chegado o dia do Senhor, deixa até o 2 aí, o que estava acontecendo? Lembra que Ele tinha mandado, na primeira Epístola, falando do arrebatamento, da volta de Jesus, da ressurreição, no capítulo 4? Depois Timóteo volta, e dá notícias para Ele, olha, tem gente perturbando Ele lá, tem visão, tem gente trazendo visões, profecias, e até está circulando uma carta lá, falando que Jesus já voltou, e o povo está morrendo de medo, Paulo vai enviar a segunda Epístola, para dizer, não, a vida de Jesus é próxima, não é tão próxima assim, Ele ainda não voltou, e não se fie em visão, em profecia, nem em carta, nem em pregação qualquer, Ele vai tentar mostrar para eles, que antes de Jesus vir, tem algo ainda, olha só, verso 3, Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o quê que Paulo está dizendo? Não, aqui já quebra a volta iminente de Jesus, primeiro aqui já refuta isso, o pré-tribulacionismo dispensacionalista, ensina que Ele pode voltar a qualquer hora, Paulo está dizendo, não pode voltar, não deixe ninguém enganar vocês com profecia, com cartas, com visões, não será assim, não será assim o quê? A volta de Jesus não acontecerá antes que, então não pode ser iminente, não pode ser agora, não pode ser, olha Jesus pode voltar daqui a cinco minutos, não pode, por quê? Porque antes tem que se manifestar a apostasia, e o homem do pecado, sem que se manifeste a apostasia, e o homem do pecado, Ele não volta, então como é que Ele pode voltar a qualquer hora? Como é que Ele pode ser iminente? Não, o quê que é a apostasia? Um abandono da fé, a hora que as igrejas apostatarem, a hora que você começar a ver espetáculo dentro de igreja, porque você já está vendo, circo, show, roubaleira, adultério, a hora que o povo sair da verdade, ficar quase secularizado a igreja, é um sinal que Ele está voltando, primeiro, e o segundo, e venha o homem do pecado, o anticristo, então a volta de Jesus não acontece, sem que venha o anticristo, é necessário o anticristo se manifestar, aí Ele volta, agora vamos continuar, Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta com tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus, agora vamos lá, verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade, já opera, e aguarda somente, que seja afastado, aquele que agora o detém, então, de fato, revelará o iníquo, a quem o Senhor, Jesus, matará, com o sopro da sua boca, agora vamos ver, quando que Jesus, destrói o anticristo, e o destruirá, pela manifestação, da sua vinda, a vinda de Jesus, é pós-anticristo, a vinda de Jesus, é pós-tribulação, quando é que Jesus, destrói o anticristo? Quando Ele voltar, quando é que se dá o arrebatamento? Quando Ele voltar, então o arrebatamento, é pós-anticristo, a volta de Jesus, pós-anticristo, anticristo, figura o quê? A grande tribulação, então a volta de Jesus, é depois, da grande tribulação, e como a volta, o arrebatamento, é um ato único, então o arrebatamento também, é após a grande tribulação, está claro aqui? Não haverá reconstrução de tempo, não haverá, sacrifícios animais sendo feitos, é a mesma, essa passagem com a Duna, com aquela de Mateus 24, e quando Virdes, o abominava da desoslação, no lugar santo, quem lê entenda, a ideia ali, é que, o anticristo, entraria no templo, e profanaria o templo, isso aconteceu com o antigo Epifânio, e com o imperador, Tito, no ano 70, eles entraram no tempo de Israel, profanaram, e destruíram o tempo, uma vez que o tempo está destruído, o anticristo, repetirá isso, só que, a igreja da época, era a igreja judaica, a igreja de hoje, a igreja do novo testamento, o anticristo, vai se assentar no poder religioso, no poder, ele vai, falar em nome de Deus, em nome da igreja, e quando nós virmos, que uma entidade maligna, dominou o poder religioso, está dirigindo a igreja, então saberemos, que é o anticristo, e que o fim chegou, não é o templo judaico, não é o templo de Israel, ele não vai construir, não vai entrar lá, quando fala, do abominável desolação do lugar santo, e quando fala, sentará no trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer ser Deus, significa, ele tomará a liderança da religião, a liderança do povo de Deus, é isso, ele virá em nome de Deus, como um falso messiso, um falso Cristo, esta é a ideia, então não fica vendo coisa na notícia, no jornal não, na TV, ah lá, reconstruir o tempo, já tem placa, vai fazer, isso é do balela, ele não vai fazer isso, ele vai falar em nome de Deus, mas para todo mundo, outra coisa que você pode argumentar, não pastor, o arrebatamento, é, a igreja não passa pela grande população, porquê? Porque, você leu aí, você acha que eu não vi? Que, o anticristo se manifestará, só ele aguarda um que o detém, e quando for tirado, então se manifestará o homem do pecado, todo mundo traduz esse versículo, que aquilo que detém a vinda do anticristo, é a igreja, é o Espírito Santo, quando a igreja for tirada, no arrebatamento, aí o anticristo se manifesta, então a igreja que o detém, ou o Espírito Santo, que está na igreja, nem uma coisa, nem outra, primeiro o Espírito Santo, não pode ser, porque ele é onipresente, ele nunca vai sair de lugar nenhum, ele está em todos os lugares, a igreja de Cristo, também não é, porque há fortes evidências, que ela passa, pela grande tribulação, o que é o que detém? Por que o anticristo ainda não veio? Não se ascendeu ao poder? Por que o anticristo ainda não se manifestou? Porque tem algo que o detém, o que que o detém? Há muitas interpretações, mas as mais claras aqui, é que este tempo, que é a última semana de Daniel, e a primeira metade da última semana, é um tempo que Deus determinou, para o avanço da igreja, para a pregação do Evangelho, e o anticristo quando entrar no poder, vai impedir o avanço do Reino, o Evangelho não vai poder ser pregado, porque ele vai confiscar a Bíblia, fechar a igreja, matar crentes, então o que detém? É a soberania, os decretos de Deus, o poder de Deus, Deus ainda não decretou que Ele venha, não, enquanto o Evangelho não for pregado, Ele não pode se manifestar, Ele está barrado por Deus, depois que toda a terra ouvir o Evangelho, Mateus 24, então esse Evangelho será pregado para todas as nações, em testemunho do fim, então virá o fim, aí Deus tira a mão e deixa o anticristo se manifestar, não é a igreja, não é o Espírito Santo, a igreja não tem que ser arrebatada para Ele vir, não, é o período da pregação do Evangelho, é o período do avanço do Reino, é o período da igreja, e Deus não permite que Satanás atrapalhe isso, que o anticristo atrapalhe, a igreja tem liberdade para fazer missões, para pregar, sem que ela seja impedida, porque o anticristo impedirá, e isso é o que detém, a mão de Deus, o decreto de Deus, e quando for tirado, quando Deus tirar, permitir, o templo, não tem nada em Jerusalém, nada dessas coisas figuradas, nada disso, é quando o anticristo tomar para ele, o poder e o controle da igreja de Deus, aí saiba, que a coisa está feia, outros textos que mostram isso, você sabe que tanto o dispensacionalista, quanto o amilenista, crê que a ressurreição se dá no arrebatamento, ok? Por exemplo, o dispensacionalista, você pergunta para ele, quando vai se dar a ressurreição dos mortos? Ele vai dizer, no arrebatamento, ah tá, então no arrebatamento, Jesus arrebata, a igreja, e ressuscita os mortos, sim, isso eles concordam, ok? Que a ressurreição dos mortos, será no arrebatamento, acontecerá no arrebatamento, é o que está em 1 Coríntios 15, 51 e 52, eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, olha lá, e os mortos ressuscitarão, primazia para os mortos, incorruptíveis, e depois nós seramos transformados, arrebatados, então no momento do arrebatamento, acontece a ressurreição, só que Jesus diz que, a ressurreição, não acontece no início, da grande tribulação, a ressurreição não acontece, antes da grande tribulação, a ressurreição acontece, no último dia, veja só, João 6, 53 e 54, só ouça, Jesus pois lhe disse, na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne, do filho do homem, e não beber de seu sangue, não tereis vida em vós mesmo, quem come a carne, e bebe meu sangue, tem vida eterna, e eu, o ressuscitarei no último dia, se a ressurreição, é no último dia, então o arrebatamento, também é, no último dia, não pode ser antes da tribulação, não pode ser, distinto da volta, João 11, 23 e 24, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, disse Marta, eu sei que há de ressuscitar, na ressurreição, do último dia, se a ressurreição, acontece no arrebatamento, então, o arrebatamento, é no fim, da grande tribulação, porque a ressurreição, só ocorre, no último dia, quantos estão entendendo, diz amém? Amém! Então, outro texto fortíssimo, que, corrobora, que a igreja passará pela grande tribulação, Mateus 24, novamente, abre lá, Mateus 24, verso 21, diz assim, Porquê nesse tempo haverá tão grande tribulação, quando desde o princípio do mundo até agora, não tenha havido, jamais, verso 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria ser salvo, agora, porquê que foi abreviado o tempo da tribulação? Olha lá, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, mas peraí, se a igreja não vai estar aqui, porquê que foi abreviado? A tribulação foi abreviada, o tempo dela, vai ser tão intensa, perseguição tão ferrenha, será insuportável, e o que Deus fez? Diminuir o tempo, porquê? Porquê da igreja, se a igreja não vai passar, que razão Jesus tinha de abreviar? Foi por causa dos escolhidos, da igreja, que estará aqui, passará, sofrerá, então Deus minimizou, diminuiu o tempo, porque a igreja, estará aqui, outro texto que eles usam para dizer, que o arrebatamento, é distinto da volta de Jesus, então o Reino dos Céus, é semelhante, a dez virgens que tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar com o noivo, cinco delas eram nécias, cinco eram prudentes, as nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o novo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas é meia noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao encontro, então se levantaram todas aquelas virgens, e se prepararam suas lâmpadas, e as nécias desprepararam suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando, mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós, as vós outros, e de antes, aos que vendei e comprai, presta atenção no verso 10 em diante, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, eis que estavam percebidas, entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta, verso 11, mais tarde, o que é mais tarde? Depois do arrebatamento, chegaram as virgens nécias, e clamaram, Senhor, Senhor, abrimos a porta, mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço, não tem segunda chance, o que é a figura das virgens nécias, e sábias? Todo mundo pensa, virgens nécias, é as desviadas, virgens sábias é o crente, não, as virgens nécias, é a igreja, é o salvo, a virgem sábia, é a igreja, o salvo, a virgem nécia, são os ímpios, os não convertidos, os não regenerados, o azeite, é a figura do Espírito Santo, umas tinham azeite, conversão genuína, verdadeira, autenticada, as outras sem azeite, só religiosidade, mas sem regeneração, quando ele voltar, ele vai levar as que tem azeite, as regeneradas, as salvas, as genuínas, serão levadas, as sem azeite, elas, a Bíblia diz, que a porta se fechará para elas, não tem mais chance, e o verso 1 diz, mais tarde chegaram, o quê que é isso? depois que ele já voltou, já buscou a igreja, já arrebatou, já retornou, mais tarde chegaram, e o quê que ele falou? Eu não vos conheço, não tem mais jeito, não tem segunda leva, não tem repescagem, é um ato único, ele vem no ato único, e leva a quem? a igreja verdadeira, os convertidos, é isso, e as nécias? É o povo que ficou, que adoraram a besta, o seu sinal, a sua marca, os ímpios, os falsos crentes, os falsos irmãos, é essa turma, é um ato único, a figura para nós entendermos isso, no Antigo Testamento, nós temos a figura do arrebatamento, e do juiz de Deus, na história de Noé, Ló, e Moisés, a mesma coisa, primeira figura de Noé, Deus vai despejar o juízo, e ela arrebata quem? Arrebata, oito pessoas, Noé e a família, Ele arrebata, e despeja o juízo sobre a terra, então, a igreja não passa o juízo, a ira, mas passa pela tribulação, quando Ele for despejar a ira, Ele tira a igreja, segundo a figura de Ló, Deus vai despejar o juízo sobre Sodoma e Gomorra, vai cair fogo e enxofre, mas Ló está lá dentro, com Sodomita, sofrendo, pastando, sendo perseguido, grande tribulação, quando Deus vai despejar o fogo, Ele tira Ló, arrebatamento, terceiro, Moisés, Israel está dentro do Egito, Deus está mandando dez pragas, sofrimento, está lá Israel, vem a praga dos piolhos, das moscas, e assola o Egito, e Israel está lá dentro, é a grande tribulação, a igreja vai estar aqui, só na última praga, a morte dos primogênios, que Deus tira Israel de lá, arrebatamento, a igreja estará aqui com o faraózão, o anticristo, no Egitão, a besta, o sistema maligno, e as pragas estão sendo despejadas, e a igreja está aqui, até que no final, até que quando, a cólera de Deus for mandada, então Ele tira a igreja, essas são as figuras, para você entender, então irmãos, o arrebatamento, e a volta de Jesus, são atos únicos, não são distintos, você viu? Eu podia ter parado em Mateus 24, e depois da tribulação, opa, é um evento pós-tribulação, os céus serão abalados, então verão o Filho do Homem, com poder e glória, vinda, e ajuntarão os seus escolhidos, arrebatamento, três coisas acontecem, pós-tribulação, e duas delas, é um ato único, volta, e arrebatamento, não existe do piloto de avião, crente, sumir do avião, o avião cair, o avião caiu lá na China, o piloto era crente, foi arrebatamento, entendeu? não existe isso aí, nem é iminente, pode ser agora, corre logo para comer aquela pizza, que você pode ser arrebatado, não vai, porquê? porque os tessalões estavam assim, ele já voltou, e eu fiquei, eu fiquei, eu falo, não ficou não, como é que você sabe que eu não fiquei? uai, eu estou aqui, eu sou Paulo, só falta eu não ir, eu estou aqui rapaz, não, mas eu fiquei, porque estão falando aí, que Jesus voltou, teve gente tendo visão, profecia, revelação, que Jesus está voltando, e está lá, naquelas águas, lá de não sei de onde, Israel, Megid, tudo essa coisa, para com essa balela, tudo, não será assim, antes que, Jesus não voltará, antes que haja apostasia geral, essa já está acontecendo, é só ligar a televisão, segundo, e venha o homem do pecado, o anticristo, então ele falou, tem alguns sinais, e quando virdes, eu passo a grande tribulação, sim, e quando virdes, o início disso, o abominava da desolação, ou seja, quando virdes, a ascensão do anticristo, então Jesus diz que nós veremos, então fujam, fugir para quê? Se eu não vou passar a grande tribulação, ele diz, vocês verão esses fatos, e terão que correr, se esconder, se proteger, agora uma palavra de consolo, Apocalipse capítulo 3, Verso 7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas, diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre, Verso 8, conheça as tuas obras, eis que tenho pôs diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, Verso 9, eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás, desça a si mesmo, que se declarar judeus, não são, mas mente, eis que os farei vir, prostar-se aos teus pés, e conhecer, que eu te amei, Verso 10, porque guardaste a palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei, na hora da aprovação, que há de vir, sobre o mundo inteiro, para experimentar, os que habitam sobre a terra, até aí. Por que que eu preguei essa palavra? Porque a minha ideia, o meu intuito como pastor, é preparar vocês para esses dias, essa movimentação no Oriente Médio, no Leste Europeu, ela anuncia o cumprimento das profecias, daqui um dia, não é o Putin, é o PT ou o PSDB, decretando o fechamento de igrejas, os filhos cristãos, não tendo direito nas escolas, sendo discriminados, tirando notas baixas, mãe eu repeti de ano, por que filha? Suas notas são boas, porque eu sou crente, pai eu perdi meu emprego, por que? Porque eu leio a Bíblia no almoço, me mandaram embora, essas coisas vão acontecer, mãe eu não tenho amizade nenhuma na classe, por que? Porque eu tenho que beijar meninas na boca, eu sou menina, essas coisas estão acontecendo, guerras, racionamento, crise, fome, perseguição, peste, eu preguei hoje, para provar para você, que a igreja passará por tudo isso, ela não irá confortável, e gorda, ser arrebatada, sem passar isso, primeiro, porque dois mil anos de história de igreja, todas as igrejas, todos os cegos, passaram por tribulações, foram perseguidas, porque que só a nossa, vai ficar gorda, o arrebatamento se dará, só no final da grande tribulação, quando Jesus voltar, em um ato único, qual é a palavra para nós? Essa carta, a igreja de Laodiceia, ele diz assim, como não negaste o meu nome, como foste fiel a mim, porque guardaste a minha palavra, é a minha perseverança, eu te guardarei, no dia, te guardarei, da hora da aprovação, que há de vir sobre todo o mundo, qual é a palavra de consolo? Jesus não evitará, o sofrimento, não impedirá, a profecia de se cumprir, não evitará, que a grande tribulação ocorra, aliás, ele vai dar a besta, poder, para pelejar contra os santos, e os vencer, essa besta, rugirá, bramirá, bramirá, mas, o que ele promete aqui? Eu vou dar forças a você, eu vou guardar você, não significa que ninguém vai te tocar, você há de suportar, eu revestirei você, nesses dias, de poder, eu darei coragem, a minha igreja, eu darei ousadia, a minha igreja, ninguém me negará, nesse dia, vocês serão, revestidos de poder, irão com bravura, seja para onde for, seja a perseguição, a tortura, o chicote, a prisão, a espada, ou até o martírio, mas, nenhum dos santos, negará o Senhor, nenhum voltará atrás, iremos com bravura, é isso que ele está dizendo, eu não impedirei, Nabucodonosor, de jogar vocês, na fornalha, vocês serão jogados, sete vezes, mais quente, mas eu entrarei com vocês, na fornalha, darei a mão para vocês, caminharei com vocês, dentro da fornalha, é isso que ele está dizendo, a grande tribulação, será um período, que vai dividir, os covardes, dos homens de Deus, os covardes, dos profetas, das mulheres de Deus, nós vamos nos distinguir, isso vai acontecer, é isso que ele promete, bravura, consolo, força, visitação, com isso você pode contar, você crê nisso, diz amém, então você vai orar agora e dizer, me prepara para esses dias Senhor, eu compreendi a palavra, eu sei o que há, que está prestes a acontecer, me prepara, e aí, Amém.